O Brasil segue avançando a passos largos no seu plano nacional de imunização. Hoje, atingiu a marca de 233 milhões de doses aplicadas. E esse fato, aliado ao fato que médicos corajosos e dedicados atuam diariamente no combate à Covid-19 nos mais diversos âmbitos e hospitais, logrando com isso a redução de números de novos casos de pessoas infectadas, se comparando aos números da semana passada, que eram de 30 mil novos casos. Hoje, são 16 mil e 960 novos casos. Hoje, os números revelam que nos Estados Unidos e na América do Norte, cerca de sete vezes maior o número de novos casos confirmados de Covid-19 do que no Brasil. Aqui são 16 mil, elas são 117 mil. Isso apesar de que no Brasil tenhamos tido verdadeiras aglomerações com o movimento popular no dia 7 de setembro, onde milhões de pessoas saíram às ruas em atos cívicos e pró-democracia. Não foram os números aqui citados na CPI, e sim o real. O senador Renan falava em 30, 40 mil, são milhões. O Excelência já falou nesse assunto, eu também repeti. E passado o prazo de 15 dias, pude esperar o aumento de casos, mas isso não aconteceu. O número e os fatos revelam essa realidade. Um outro fato importante que eu tenho aqui da Universidade Federal de Viçosa. Em junho, nós tínhamos 1.293 municípios sem nenhum caso, nenhuma morte no Brasil. Em julho, a mesma Universidade publica 1.750 casos sem nenhuma morte. E agora, em agosto, 2.500 casos, municípios sem nenhuma morte. Então, esses são dados de um trabalho que vem sendo realizado pela competente Universidade Federal de Viçosa. E agora, em agosto, 3.500 casos sem nenhum caso.